O Brasil precisa da agricultura e o Brasil precisa da indústria. Ora, são duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há por que o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. Ora, o Brasil precisa dos dois, porque os dois ajudam o Brasil. Essa gente cria porco, cria galinha, cria pequeno rebanho de vaca lenteira, planta soja, planta milho, cria peixe, essa gente produz parte do alimento que nós consumimos, então nós precisamos deles. Quando a agricultura vai bem, a indústria de máquina vai bem. Quando nós criamos o Mais Alimento em 2008, só de trator de 80 cavalos, nós vendemos 80 mil. Nós já vamos à indústria automobilística naquele ano. Deus queira que a gente produza muito mais, que a gente venda muito mais, que a gente exporta muito mais. Porque tudo isso é riqueza país em país.